Dark Complete Edition é um jogo de terror e aventura lançado em agosto de 2019. Nele o jogador assume o papel de Lloyd, um menino que está preso num pesadelo onde todas as tentativas de acordar acabam em fracasso. Seu objetivo será sobreviver nesse ambiente dobrando as leis da física e manipulando o tecido fluido do mundo dos sonhos, isso enquanto resolve quebra-cabeças em plataformas para desbloquear novas passagens, sendo necessário realizar todas essas ações com muita cautela, pois o lugar conta com criaturas assustadoras que o perseguem a fim de eliminá-lo. O game vai ficar gratuito na loja da Epic Games de 28 de outubro a 4 de novembro de 2021, podendo ser baixado até o meio-dia. O game vai ficar gratuito na loja da Bry E o Guy vai ficar gratuito na loja da calma Legenda Adriana Zanotto